Hoje estou aqui para mostrar a vocês o que aconteceu com o meu tablet da DL, marca DL, 8.5 polegadas. Eu tenho esse tablet há um ano e meio, mais ou menos, e estava guardado, três dias que eu guardei na gaveta, usei normalmente, guardei na gaveta, e ontem à noite eu precisei do tablet e fui pegar. Quando eu peguei, eu abri a gaveta e eu tomei um susto do que eu estava vendo, do que tinha acontecido com o meu tablet. Olha a situação que eu encontrei o tablet. Ele se levantou todo, isso aqui, ó, todo solto. A tela, não sei se vai dar para ver, mas aqui dá para ver que, ó, partiu em três pedaços. Isso aconteceu com, ó, aqui, tudo levantado, ó, isso aconteceu com a bateria do tablet. Ela inchou e, por pouco, não houve uma explosão. Está vendo? É isso. É para que as pessoas entendam que a explosão com baterias do tablet e de celulares, sim. Porque muitos dizem que não explode, que isso e que aquilo, após. Olha a situação desse, inchou tanto que as partes abriram desta forma. Se, nesse instante, estivesse carregando esse tablet em vez de estar guardado, estivesse carregando e usando ao mesmo tempo, o que poderia ter acontecido comigo e com a minha neta, que, geralmente, é... Pessoal, eu fiz um vídeo mais cedo, mostrando como encontrei o meu tablet DL, ele todo inchado, como se ele fosse explodir. E, agora, eu consegui tirar, abrir o tablet, para ver como estava a bateria. Aqui está o fundo dele, a marca DL, como vocês estão vendo. Aqui o celular, o tablet. E, como está a bateria dele, inchadinha, parecendo um saquinho de vento, parecendo um saquinho de suco cheio. Imaginou se eu estivesse, de repente, carregando esse tablet e usando ao mesmo tempo? Porque ele não está vindo com problemas sérios. Ele, ultimamente, não estava querendo carregar totalmente. Ele demonstrava carrego, mas, ao mesmo tempo, quando eu começava a usar, de repente, ele descarregava. Ele só estava assim. Mas, não estava com esse problema. Esse problema aconteceu, esta noite, quando eu fui pegar hoje pela manhã e encontrei ele, como vocês viram na primeira parte do vídeo. E, como eu estou mostrando aqui agora. A bateria inchada, danificada. E, por pouco, se, de repente, isso acontecesse com eu carregando ele, ou usando ele, poderia ter sido coisas piores, um acidente maior. Então, vamos prestar atenção nos sinais que os nossos aparelhos dão e levar em lugares que possam ver se está tudo certinho ou se não está. Então, é isso. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se assim, meu Deus permitir. E, um alerta, todo o aparelho sempre dá os primeiros sinais. A gente é que não se liga, não presta atenção.